Eu ouvi alguém perguntar Quem é você, Jesus? Meu coração, ou eu tanto? Pois eu sei que no mundo és a luz Este mesmo alguém perguntou Pra onde você foi? Onde está a sua cruz? E continua perguntando Quem é você, Jesus? Quem é você, Jesus? Eu sei que você está ansioso Procurando encontrar Jesus Ele está bem perto de você Ele é onipresente, mas você não vê Deixe ele entrar em seu coração Se quiser saber quem ele é Receba, meu amigo, a salvação Que é de graça e somente pela fé Esta é a mensagem da cruz Se você aceitar Saberá quem é Jesus Esta é a mensagem da cruz Se você aceitar Saberá quem é Jesus Esta é a mensagem da cruz Se você aceitar Saberá quem é Jesus Esta é a mensagem da cruz Se você aceitar Saberá quem é Jesus Ou... Oh, 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 oh Oh, oh, oh Se você não conhece Jesus de Nazaré Eu vou lhe dizer quem ele é Ele é amigo dos pobres, o grande emancipador Ele é o rei soberano, ele é o mestre fiel redentor Ele é o rei soberano, ele é o mestre fiel redentor Seu caráter é profundo, ele é o criador É transformador de homens, amigo do pecador Com sabedoria, ele ensinou Ele é o rei soberano, vive os pecados com sangue e lavou Ele é o rei soberano, vive os pecados com sangue e lavou Ele é a esperança, a fonte de todo bem Ele cura os enfermos, é consolador também Ele é poderoso, ele é a luz Ele é o rei soberano, e por sua causa morreu numa cruz Ele é o rei soberano, e por sua causa morreu numa cruz Ele é a personalidade, mais sublime que surgiu Depois que venceu a morte, para o céu ele subiu Ele é o rei soberano, ele é o rei soberano Ele é o rei soberano, e além de tudo é o seu salvador Ele é o rei soberano, e além de tudo é o seu salvador Ele é o rei soberano, e além de tudo é o seu salvador O mundo está cheio de maldade De terror, de discórdia e confusão Falam muito em caridade e em amor Mas não há temor de Deus, nem compreensão Muitos cantam em versos os seus amores Amor carnal, que não provém do coração Mas o amor divino, que Jesus pregou Que é verdadeiro, quase não existe, não Amor é perdoar Amor é servir Amor é dar alguma coisa e ajudar Seu irmão, carregar a sua cruz Você pode ser cristão Ir à igreja, orar bonito e pregar Mas sem amor, não adianta nada Quem disse isso foi O meu Jesus O meu Jesus Outrora, quando pregavam O evangelho de Cristo pra mim Eu ria E escarnecia da palavra do Senhor A luta foi grande entre Jesus e o Satanás Jesus me chamava pra cá Jesus me chamava pra cá Satanás me puxava pra lá Meu prazer Meu prazer era beber Não tem mais valor Nas carras do mal eu vivia Andava triste sem paz, sem amor Mas agora sou feliz Mas agora sou feliz porque Tive um encontro com meu Salvador Com Jesus Com Jesus aprendi a servir Com Jesus Aprendi a amar Com Jesus Aprendi carregar Minha cruz Com Jesus Aprendi perdoar Segui Seguirei 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 Eu irei... Por minha causa, na cruz sangrenta, Jesus sorveu o amargo féu. Por tua causa, sofreu profundas chagas, coroa de espinhos, somaria tão cruel. Ele fez tudo, nada por fazer deixou, e tudo isso porque muito nos amou. Ele fez tudo, nada por fazer deixou, e tudo isso porque muito nos amou. Ele padeceu, sobre a cruz por mim morreu, depois ressuscitou, e as noces infernais venceu. Aniquilou a morte, Jesus meu salvador, abriu caminho no céu, trazendo perdão ao pecador. Ele padeceu, sobre a cruz por mim morreu, depois ressuscitou. E as noces infernais venceu. Aniquilou a morte, Jesus meu salvador, abriu caminho no céu, trazendo perdão ao pecador. Um amigo aqui na terra, você diz que procurou, procurou por toda parte, mas não encontrou. E pagaram com o mal, os que você fez o bem, e decepcionado, não confia em mais ninguém. Perdoa, 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 é divino perdoar. Perdoa com amor, perdoa com amor, e tenha fé, porque um grande amigo, eu vou lhe apresentar. Ele é bondoso, e fiel amigo, e nas fraquezas, ele sempre está comigo. Ele me consola, quando estou triste, melhor amigo, do que ele não existe. Este amigo é Jesus, que ele quer salvar, ele não é como os outros, ele pode confiar. Ele é paz e amor, é amigo sem igual, é ele quem nos faz de todo o mal. Este amigo é Jesus, que ele quer salvar, ele não é como os outros, ele pode confiar. Ele é paz e amor, é amigo sem igual, é ele quem nos faz de todo o mal. Você não vai para o inferno por ser pecador, É porque não aceita, Jesus como seu salvador. Todos pecaram, e carecem da glória de Deus. Se você aceitá-lo, ele perdoa os pecados seus. Se você for a ele, sinceramente ele o receberá. E dos seus pecados nunca mais se lembrará. Quem crer e for batizado, salvo será. E eternamente o lugar com Jesus no céu você terá. Terá, 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 terá. Quem crer e for batizado, salvo será, salvo será. Terá, 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 Quem quer cederá até o primeiro lugar no céu sempre terá. Quem quer cederá até o primeiro lugar numcairá, Terá, terá, quem crer e for batizado, salvo será, salvo será. Terá, 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 quem quer temperar até o fim e o lugar do céu sempre terá. Terá, terá, terá. Eu ouvi falar de alguém que sofreu dores para dar-me a salvação. Eu não queria aceitar, meu coração endureci, mas agora eu já entendi. Eu sou fraco e tão pequeno, mas Jesus gosta de mim. Não há neste mundo outro que me ame tão assim. Eu agora vou servi-lo com alegria no coração. Consagrando a minha vida, esperando a redenção. Consagrando a minha vida, esperando a redenção. Cansado estás, neste mundo de ilusão. Não sentes gozo e nem paz no coração. Jesus convida o pecador, ele te espera com amor. Aceita agora o convite do Senhor. Eu sou fraco e tão pequeno, mas Jesus gosta de mim. Não há neste mundo outro que me ame tão assim. Eu agora vou servir com alegria no coração. Consagrando a minha vida, esperando a redenção. Consagrando a minha vida, esperando a redenção. Em meu Jesus, eu confiei. Eu sou fraco e tão pequeno, eu sou fraco e tão pequeno. Consagrando a minha vida, e não sou fraco e tão pequeno. E com ele, para sempre, eu sou fraco e tão pequeno. Eu deixarei a terra E vou gozar no céu E o rosto de Jesus Na glória eu verei Eu deixarei a terra E vou gozar no céu E o rosto de Jesus Na glória eu verei Inútil sempre fui Abismos encontrei Sofrimentos Vida eterna e descanso Ele dará Quem é Cristo vai Ele não desprezará Vida eterna e descanso Ele dará Ele não desprezará Não salva ninguém Nem tão pouco Nem riqueza Nem prestígio E nem caridade Quem salva É Jesus Do coração O mundo O mundo Está cheio De religiões E o que mais se vê É materialismo E corrupção Não adianta Você pertencer A uma igreja Se não tiver Se não tiver Se não tiver No coração Não adianta Não adianta Ter o Cristo Crucificado E nem tão pouco Pendurado No pescoço Ser piedoso E viver Em oração Ir à igreja E dizer Que é cristão Você pode ser bonzinho E religioso Mas todo o seu esforço Será em vão A esperança A esperança Para a salvação De sua alma É teu Jesus Dentro do Seu coração É teu Jesus Dentro do Seu coração 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 Lá em Fodrão Lá em Fodrão No jardim da oração De madrugadas A qualquer hora É ordem do salvador Oraz Sem cessar Se queres chegar Ao jardim do redentor As belezas vistas neste mundo aqui Onde estando aquelas cederão a lei Os tempos com flores no jardim terão E com Cristo viverão De madrugada a qualquer hora É ordem o salvador Horagem é cessar Se queres chegar ao jardim do rei e sol Foi Jesus quem trouxe rosas para mim Ele mesmo cuida bem do seu jardim Flores preciosas não mudam de cor Trazem frutos do amor De madrugada a qualquer hora É ordem o salvador Horagem é cessar Se queres chegar ao jardim do redentor Para mim Jesus é rosa de xarom E o seu perfume é precioso e bom Tenho boas novas e ele me traz Alegria, luz e paz De madrugada a qualquer hora É ordem o salvador Horagem é cessar Se queres chegar ao jardim do redentor De madrugada a qualquer hora Quantas vezes eu já preguei Quantas vezes eu já preguei pra você O evangelho sagrado de nosso Senhor Mas você, cego e surdo a palavra de Deus Rejeitou a mensagem do meu Salvador Cristo lhe chama Vem pecador atender A promessa do mestre É pra quem aceitar Não fuja A Cristo deve render E vestes brancas Pra você Ele vai dar O caminho Está livre A porta está aberta É só entrar Se você Se você quiser Vida eterna Terá E junto com Deus Lá no céu Vai gozar Quem não aceitá Quem não aceitá O perdido Pra sempre Ficará Mas um coração Quebrantado E contrito Jamais Ele rejeitará Quem não aceitá O perdido O perdido Pra sempre Ficará Mas um coração Quebrantado E contrito Jamais Ele rejeitará Para continuar O perdido Para dormir Jamais Para